Fé na estrada Subir no palco e cantar pra vocês Nossa canção vai ficando e a gente já vai Deixando sempre um pedaço da gente pra trás Vai, 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 vai Adeus amigos A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração Vai, 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 vai Todos sorrindo Foi muito bom cantar junto a vocês Unidos na mesma emoção Fé na estrada Que a nossa vida é cantar Em outra cidade O povo espera A gente chegar Mão na viola Fé no aplauso e no amor Que nunca falte de cada plateia O calor Vai, 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 vai Adeus amigos A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração Vai, 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 vai Todos sorrindo Foi muito bom cantar junto a vocês unidos na mesma emoção Vai, 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 vai A gente vai partindo, mas deixando com vocês o coração Vai, 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 vai Foi muito bom cantar junto a vocês unidos na mesma emoção